Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Yudeglan e este é o canal Falando de Ferramentas e nós estamos retornando em 2023, iniciando uma nova sequência de vídeos e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre as principais chaves que são utilizadas no dia a dia dos mecânicos, dos profissionais em geral. Vamos para o vídeo? E para iniciar pessoal, eu vou mostrar para vocês as chaves combinadas, chave combinada em milímetro, tá? Então, essa aqui é uma chave combinada em milímetro, essa marca específica ela é fabricada em aço cromovanádio e é uma chave bem resistente. Essa questão do aço cromovanádio anteriormente até 2020, 2021 era muito comum você utilizar a mesma chave, porém um metal inferior, que era o aço carbono. Então, as indústrias fizeram uma melhoria, deixaram esse produto mais resistente com o acabamento melhorado. Então, esse é o modelo de chave combinada, que tem aqui essa parte estriada, vamos dizer assim, e esse outro lado é a parte que é como se fosse uma chave de boca, que eles chamam, né? Combinada por quê? Porque há a mesma chave com a mesma numeração de ambos os lados. Então, essa é a chave combinada. E aí você encontra, geralmente, da número 6, que são os menores números, pelo menos a que eu conheço, até a chave 60, né? A numeração 60. Então, você encontra no mercado a chave combinada a partir da número 6. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até a chave número 60. Falando ainda sobre a chave combinada, pessoal, nós encontramos, e na verdade são, a numeração que são mais utilizadas, a 10, chave 10 milímetros, a chave 11 milímetros, a chave 13, aí nós damos aí um salto para a chave 17, a chave 19, né? Que é muito utilizada. Temos a chave 22, a chave 24. Essas são as chaves que são mais utilizadas aí pelos profissionais que fazem uso dessa ferramenta, que é muito importante. Dando continuidade ainda nas chaves, chave combinada, eu quero mostrar para vocês a chave combinada em polegada. Já que essas que eu mostrei para vocês agora, foram as chaves combinada, sendo em milímetro. Então, eu quero mostrar para vocês chave combinada em polegada. Mas, e o deglan, qual é a diferença de uma chave combinada em milímetro para a chave combinada em polegada? Bom, a própria descrição da chave, ela já nos diz ou já nos responde essa pergunta. A chave combinada em polegada, você deve utilizar para apertos em parafusos em polegadas da mesma forma. Já as chaves combinadas em milímetro, você deve utilizar para apertos nos parafusos em milímetro. Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês e logo mais à frente do vídeo, eu irei mostrar para vocês, fazer uma demonstração da diferença quando o parafuso em milímetro é utilizado em uma chave em polegada e vice-versa. Então, da mesma forma que temos as chaves combinadas em milímetro, as mais utilizadas, a 9, a 10, a 11, a 13, a 17, a 19, temos também as chaves em polegadas, as chaves que são mais utilizadas. Por exemplo, na linha de chaves em polegadas, você vai utilizar com mais frequência a chave 3 oitavos, a chave 5 oitavos, a chave 5 oitavos, a chave 7 oitavos e assim por diante. Quem conhece um pouquinho sobre polegada e milímetro vai entender, mas você que não conhece, não se preocupe que é muito simples. Dando continuidade nas chaves de boca, que são as chaves mais tradicionais, nós temos aqui a chave estrela. Na verdade, as pessoas confundem muito essa chave, que na verdade essa é a chave estrela, com aquela chave Phillips, que na verdade popularmente as pessoas chamam de chave estrela. Mas na verdade, este é o modelo original, este é o modelo da chave estrela. Assim como eu mostrei a chave combinada em milímetro, que tem a mesma função ou a mesma numeração, tanto do lado direito como do lado esquerdo, que é a mesma numeração, Então, nós temos aqui a chave estrela com numerações diferentes. Por exemplo, esta aqui é 14 e do outro lado é a chave 15. Então, você tem a opção aqui ou a função de duas chaves na mesma peça. Dando sequência aqui às chaves, pessoal, este aqui é o modelo de chave fixa, tá? Então, nós temos aqui uma chave só, porém com função de duas chaves. Por exemplo, temos aqui a 12 e temos a 13. Este é o modelo de chave fixa. Nós temos aí da numeração 6 até a 32, neste modelo de chave. Este modelo é a 12 e 13. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês também a 18 e a 19, tá? Mas nós temos aí uma linha completa deste modelo de chave. Esta é uma chave bem simples, também conhecida como chave de boca, né? Mas, especificamente, ela se chama chave fixa. Dando continuidade ainda, eu quero mostrar para vocês este modelo de chave. Ela tem este formato de meia-lua. Algumas pessoas a chamam de chave meia-lua, né? Mas, na verdade, esta é a chave Starter. Ela é muito utilizada em manutenções de motores. Na verdade, ela é específica para esta área, né? Para quem trabalha diretamente com motores de veículos de diversas marcas. Temos aí também várias numerações desta chave. E nós temos aqui este modelo 13 e 15, que eu trouxe para mostrar para vocês. E temos também este modelo 11 e 13. Então, pessoal, esta é a chave Starter. Então, as pessoas chamam ou buscam nas lojas, geralmente procurando por uma chave meia-lua. Mas é a chave Starter. Dando continuidade, pessoal. Esta é a chave Biela, tá? Não se enganem. Esta é a chave Biela. Popularmente conhecida como chave L. As pessoas, sempre quando vêm a uma loja de materiais de construção, ferramentas, eles procuram, ah, chega aí no balcão, ou procura para o vendedor, ah, me dá uma chave L. E o vendedor experiente já pega essa chave, né? Então, esta chave originalmente chama-se chave Biela, né? E ela está disponível nas melhores marcas da numeração 8 até a numeração 19. E é muito utilizado também em rodas de carro, para tirar parafusos de roda de carro, a 17 e a 19. Então, eu vou mostrar para vocês agora a diferença de uma chave que utiliza um parafuso em milímetro, que deve ser a chave em milímetro, e o parafuso que vai ser utilizado na chave em polegadas, que deve ser um parafuso em polegadas. Então, vamos lá. Iniciando aqui pelo parafuso em milímetro, eu peguei esse modelo, que é um parafuso de aço, tá, pessoal? É um parafuso de aço ennegrecido de têmpora, por têmpora, na verdade. Esse é um acabamento. Então, a maioria das pessoas confundem parafuso de aço, pensando que apenas por ele ser ennegrecido, ou ter essa coloração, ele será de aço só dessa forma, mas não. O aço é a construção do parafuso, e não a cor do parafuso. Nós temos aí no mercado parafuso de aço, com acabamento galvanizado, nós temos parafuso de aço com acabamento bicromatizado, que é o parafuso com esta coloração, tá? Então, não se engane, pensando que todos os parafusos ennegrecidos, apenas esses modelos, que são de aço. Mas não é assim, pessoal. Essa coloração do parafuso é apenas o acabamento do parafuso, tá? Eu já estou aqui falando de parafuso para vocês. Mas vamos lá. Este parafuso de 8 milímetros, perfeitamente, olha só, com a chave 13 milímetros. Se nós pegássemos uma chave mais aproximada, em polegada, como é aqui o caso da chave de meia polegada, nós temos aqui, olha, um aperto praticamente sem o encaixe do parafuso. Mas, na verdade, este parafuso, ele é para esta chave, que é a chave 13 milímetros, tá? Se nós pegarmos um outro modelo aqui, este é o parafuso de 10 milímetros, e aí nós vamos utilizar aqui a chave 17 milímetros, tá, pessoal? Então, olha só, se o parafuso é milímetro, não utilize chave em polegada, porque sempre vai dar uma diferença, ou para mais ou para menos. Utilize a chave milímetro, o parafuso milímetro. Da mesma forma, nós vamos utilizar aqui a chave em polegada, este é o modelo chave combinada meia polegada, nós teremos aqui o parafuso, tá, em polegada também, porque aí o aperto é perfeito. Na hora de apertar ou na hora de retirar o parafuso, você não vai danificar nem o parafuso, que está sendo retirado, muito menos a chave que você está utilizando aí para fazer a remoção ou para fazer o aperto do parafuso, tá, pessoal? Então, esta é uma dica muito importante para você que utiliza a chave e que não tem esse conhecimento adequado para utilizar a ferramenta da forma correta, esta é uma dica de ouro para você. Eu vou mostrar para vocês um kit de chave SATA, uma chave muito boa, construída em cromo vanag, que é uma excelente chave, qualidade absoluta, e eu vou mostrar para vocês. este modelo que eu trouxe para vocês, deixa eu só tirar aqui estes... tirar estes modelos aqui, vamos aqui para a nossa próxima fase, tá? Então, este é o kit de chave SATA, deixa eu abrir aqui. este é o modelo de chave com catraca. Gente, este kit é muito show. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, é uma chave construída em cromo vanag com este acabamento lindo. que, na verdade, nem dá vontade da gente usar, né? Só de tão bonita e bem construída que é a chave. Então, esta aqui é a chave 14. E aí, este kit, pessoal, ele vem com a chave da 8mm até a 19mm. Tem 8 chaves nela, neste kit. E olha só, olha o acabamento desta chave, a perfeição que é uma chave F, né? Muito linda, muito resistente. E, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, olha só, o som da catraca da chave. Então, você utiliza ela como se fosse uma chave, na verdade, ela é uma chave reversível. Você utiliza desse lado, né? Por exemplo, vai retirar ou colocar uma peça, né? E aí, quando você gira ela para o outro lado, ela já tem a outra função para você tirar o parafuso ou uma outra peça, né? Então, esta é a chave combinada com catraca. E este é o kit da SATA, um kit muito bem construído, um kit muito bem elaborado pela empresa. E eu, particularmente, gostei muito desse jogo de chave. Muito bom. Eu vou mostrar para vocês ainda este kit mais, vamos dizer assim, básico da G-Dory, a G-Dory Red. Vou abrir aqui. Este é outro kit de chave, porém, não tem a catraca como este anterior que eu mostrei para vocês. Este é um kit de chave que tem aqui da 8 a 19 também, a mesma quantidade de chaves que o kit da SATA tem, porém, não tem a catraca que eu mostrei para vocês neste outro kit. É uma chave construída também em aço cronovanádio, muito resistente. A G-Dory, pessoal, ela dispensa comentários. É uma chave muito resistente. Na verdade, é a marca mais utilizada em todo o Brasil e uma das mais utilizadas no mundo inteiro. Este é o kit mais básico, vamos dizer assim. E nós temos aqui um outro kit também da G-Dory. Deixe-me só colocar ele aqui. Vamos lá. Então, este kit já é um kit com uma composição com maior número de chaves. Este tem 12 chaves. E aí, nós temos aqui das número 6 até a número 22. Veja que este kit anterior vai apenas até a 19. E este outro já vai... Temos aí as chaves até a número 22. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre chave de boca, chave que, na verdade, é a chave combinada, chave fixa. Só para relembrar, a chave starter, a chave biela e a chave fixa que nós mostramos para vocês. Também não queria que você esquecesse a observação que nós falamos aqui sobre os parafusos que devem ser utilizados com as chaves em polegada, os parafusos em polegada e os parafusos em milímetros que devem ser utilizados com a chave em milímetros. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no nosso canal, curte, deixa aquele joinha para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho